É a nome. Não, não foi. Não foi, mas foi só no... Vai! Vai! Trap 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 Algum Não sei, vamos ver aí como é que vai ficar os grupos Se elas vão ficar juntas e a gente vai ficar soltas Ou se elas vão tentar acompanhar, vamos ver aí A gente pode ir andando no ritmo delas e ver o que elas vão dizer É, tá na... Acho que... Acabou A gente pode ir andando no ritmo delas e ver o que elas vão dizer E aí E aí Vamos lá. Pode ser, pode ser fake também, fake, fake, a chuva que não chove, que já aconteceu, tem dessas. Não vale a pena arriscar não. 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 Não vale a pena arriscar. Não vale a pena arriscar não. 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 Não vale a pena arriscar não.